Fala rapaziada seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube e como vocês viram aí no título do vídeo hoje vamos estar falando de hackers no valorante eu sempre achei que no valorante não tinha hackers por conta do seu anticheater que procura aplicativos de trapaça no computador de quem está abrindo o jogo e assim bloqueando se tiver qualquer tipo de exploração de vulnerabilidade com parte do valorante se alguém tiver ali com um software que está tentando prejudicar o jogo aí o anticheater do valorante já bloqueia ali naquela hora por isso eu achava que não tinha hacker do valorante só que eu estava enganado meus amigos foi apenas uma pesquisa no youtube que eu achei vários mais vários vídeos como esse olha só como fica rapaziada fica como se fossem os quadradinhos aonde está os jogadores vamos mostrar para eles como que faz vai matei um já matei um varado bobo bobo vamos chitar no máximo ao costa costinha e aí dá para acreditar disso mesmo usando um hacker o cara conseguiu morrer mas é ruim hein é complicado morrer dentro do smoke dessa forma sem ninguém tiver isso daí é foda e se você acha que enganou você está enganado porque temos vários outros modelos de cheater por aqui rapaziada se liga nesse daqui aonde parece que mostra o inimigo para a pessoa se liga fica como uma uma formatura roxo o agente inimigo e o cara consegue ver tudo cara isso daqui é é simplesmente apelão desnecessário e bosta muito bosta se liga meu deus do céu o rio engraçado é que um é um cheater mais engraçado que o outro se liga agora esse daqui parece que os agentes tem tipo uma formatura daqueles bonequinho tem só a cabeça o bracinho as pernas o corpinho lá branquinho mas é muito apelão cara isso daí é uma bosta também é muito bosta cheater bosta pelo amor de deus e agora esse daqui ele até mostra um pouco da interface do cheater rapaziada se liga tem até interface mostra o cheater em ação agora olha só cara só capa só capa pelo amor olha ele ainda consegue errar consegue errar mano consegue errar meu você tá de sacanagem não cara é pelo é pelão demais mano no game pelo amor de deus e aí e aí e aí olha olha e aí e aí e aí ó vamos brincar já próximo ao sonhar aqui ó provoquei ele provoqueicie para que o 제일 prático Gabriel esse maré tá Olha, mano! Desfracassado, velho. Olha isso! Consegue morrer, velho. Tá bom pra vocês agora ou vocês querem mais? Tá bom pra vocês. Tá bom pra vocês. Tá bom. Tá bom pra vocês. Tá bom. Então, rapaziada, isso aqui vai ser sinceramente um vídeo falando que sim, existe hacker do Valorant. Se quiser jogar Valorant comigo, se inscreve no canal que quando eu estiver abrindo live vai aparecer pra você. E aí você vai poder participar comigo, jogando. E aqui nós vamos fazer o nosso entretenimento, né rapaziada? Live eu faço aqui mesmo no YouTube, que aí você vai poder participar, né? Espero que tenham gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. Confere os outros vídeos que tem muito vídeo bom aí. Só vídeo top, tá? De qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.